Isaías, capítulo 48 Povo de Israel, escute, escutem, descendentes de Judá Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram o Deus de Israel Mas nisso não são honestos nem sinceros Vocês dizem que são moradores da cidade santa E que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso O Senhor diz a vocês Há muito tempo eu falei de coisas do futuro Disse claramente o que ia acontecer De repente, agi E tudo aconteceu como eu tinha dito Eu sabia que vocês são teimosos E são duros como o ferro ou o bronze Por isso, falei dessas coisas há muito tempo Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens E os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem Tudo aconteceu como eu tinha dito E vocês precisam reconhecer que falei a verdade Mas agora vou falar de coisas novas Coisas secretas Que vocês ainda não conhecem Só agora é que vou fazer com que aconteçam Vocês nunca tinham ouvido falar nelas E assim não podem dizer que já as conheciam Eu sabia que não podia confiar em vocês Sabia muito bem que sempre foram rebeldes Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas Não sabiam que elas iam acontecer Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês E os poderia ter destruído completamente Mas isso teria trazido desonra para o meu nome Portanto, tive paciência com vocês Pois eu sou Deus e mereço que me louvam Eu os fiz sofrer Mas foi para purificar-os Como a prata é purificada na fornalha É por amor ao meu próprio nome que vou agir Não permito que o meu nome seja profanado Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor Que somente eu mereço O Senhor Deus diz Escute, povo de Israel O povo que eu escolhi Eu, o Senhor, sou o único Deus Sou o primeiro e o último Com as minhas mãos Coloquei a terra no seu lugar E estendi o céu Dei uma ordem E eles começaram a insistir Reúnam-se todos e escutem Nenhum dos deuses Nenhum dos deuses anunciou Que ia acontecer isto O homem que eu, o Senhor, amo Fará o que eu quero E com o meu poder atacará a Babilônia Fui eu mesmo Fui eu mesmo quem o chamou Dei a ordem E ele veio Eu farei com que tudo o que ele fizer Dê certo Agora Venham cá E escutem O que estou dizendo Desde o princípio Nunca falei em segredo E tenho governado Todas as coisas Desde que começaram Agora O Senhor Deus Me deu o seu Espírito E me enviou O Senhor O Santo Deus de Israel O seu Salvador Diz ao seu povo Eu sou o Senhor Seu Deus Eu os ensino Para o seu próprio bem E os guio no caminho Que devem seguir Se vocês tivessem obedecido Aos meus mandamentos A sua prosperidade Iria aumentando Como se fosse uma enchente E as suas vitórias Teriam sido constantes Tão constantes Como as ondas do mar Os seus descendentes Seriam tantos Como os grãos de areia Da praia do mar Eu nunca os esqueceria E eles estariam E eles estariam sempre Na minha presença Saiam da Babilônia Fujam de lá Com gritos de alegria Anunciem esta boa notícia Ao mundo inteiro O Senhor salvou O seu servo O povo de Israel Quando Deus guiou O seu povo Pelo deserto Ninguém ficou com sede Ele fez com que Corresse a água da rocha Ele partiu a rocha E a água jogou Mas o Senhor diz Aos que praticam o mal Para vocês Não há segurança Aos que praticam o mal